Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal e antes de começar esse vídeo, gente, eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar bastante like aí para fortalecer a gente, beleza? Gente, recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre meus usados e acabados, tá? E teve um produtinho que teve uma inscrita muito querida, tá? Do canal Filhos da Promessa, que ela pediu para me trazer uma resenha falando sobre esse produtinho, falando mais sobre o produtinho. E hoje, como eu estou gravando vídeo todo dia, eu decidi vir falar para vocês um pouquinho do produto, tá? Gente, eu não vou falar muito, 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 porque eu não entendo muito de perfume. Mas o que der para mim, deixar aqui para vocês registrado, eu vou falar, tá bom? Gente, o produto que ela pediu para me falar mais a respeito foi sobre esse Cuide-se Bem, da Oboticário. É um bode spray, tá? Ele tem 200ml. Esse daqui é de morango e leite. E eu vou falar um pouco a respeito dele, gente. Aqui atrás não tem muitas informações, não, tá? Só tem mais escrito que é a deliciosa fragrância inspirada na doçura do morango e leite. Tem as orientações, precauções, os ingredientes, fabricado por botica, comercial, farmacêuticos. Aqui também tem atendimento ao cliente, tem código de barras. Gente, eu comprei esse bode spray já tem um bom tempo, tá? Tem quase uns três anos, se eu não me engano, por aí, tá? Só que, ó, vou mostrar para vocês. Se der para vocês verem aí, eu não sei se vai dar, tá? Para vocês verem. Ai, meu Deus, não dá. Ele ainda vai vencer, gente, no mês 6 de 2021, tá? Ele não venceu ainda. Mesmo tendo bastante tempo que eu comprei, ó, agora focou. Ele ainda vence no mês 6 de 2021, não sei se dá para vocês verem direitinho aí. Eu comprei, influenciada por uma colega minha, tá? A Nisse. E ela usava esse daqui. E ela ia trabalhar, gente, e o cheiro incendiava. E aí eu falei, Nisse, qual é o perfume que você está usando? Ela falou que era esse bode spray que ela usava. E aí eu comprei, ela até é revendedora também, gente, de boticário. Ela revende, né? E aí eu comprei, me apaixonei pelo cheiro, porque esse cheirinho aqui é um cheirinho docinho, mas não é aquele doce exagerado. Ele é um doce bem suave, tá? E ele fixa bem na pele. Quando você passa, você às vezes nem sente o perfume, mas quem está ao seu redor sente, porque ele fixa bem. O cheiro, o cheiro é muito bom. Ele não agrediu minha pele, gente, porque eu já tive alergia uma vez a um perfume que eu usei. Eu cheguei até a ter... A minhas vias aéreas tampou, né? E eu fiquei muito mal. Com o perfume que eu usei, tá? E esse perfume não me deu alergia nenhuma. Eu gosto bastante desse cheirinho aqui. Ele é um cheirinho bem docinho, mas bem suave, tá? Não é nada exagerado. Tem uns perfumes que a gente usa que o cheiro é bem exagerado, aquele doce bem, sabe? Esse aqui não. O cheirinho dele é maravilhoso, gente. E eu paguei nele, acho que foi cinquenta e poucos reais, não lembro muito bem, porque, como eu falei, já faz um tempinho que eu comprei, né? Já tem um tempinho que eu comprei. Ele tava guardado, gente, aqui em casa. Já fazia tempo. E aí eu peguei pra uso. E tô usando, acho que já tem uns três, ou uns três meses que eu tô usando ele, ó. Não, tem uns quatro meses que eu tô usando ele, ó. E ainda tem bastante. Então, ela pediu pra me trazer, né? Falar um pouquinho mais a respeito. E eu falei aí o que eu penso. Esse produto aqui é um produtinho maravilhoso. Eu super indico pra vocês. Quem quiser aí tá adquirindo, tá? Eu super indico. Ele é muito gostoso. Você vai usar, você vai se apaixonar por esse cheirinho, gente. Muito bom mesmo. Então, gente, o vídeo foi esse pra vocês. Vem deixar só aí falar um pouquinho a respeito desse produtinho. Foi uma escrita que pediu pra me trazer aí e falar mais a respeito. Ó, a corzinha dele é uma corzinha assim, rosinha. Essa embalagem, gente, é uma embalagem que dá pra você reutilizar. Esse é muito importante, né? É uma embalagem que dá pra gente reutilizar. Eu gosto bastante. Às vezes a gente compra produto que é... Vem em umas embalagens que não dá pra reutilizar. Esse aqui você consegue tá reutilizando a embalagem. Ó, tem esses desenhos aqui de morango na frente, ó. É, eu acho que super compensou pagar 50 e... Acho que foi 59 ou foi 60 reais. Porque ele é grande e dura bastante. Então, gente, o vídeo foi esse pra vocês. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.